Este é o programa Axé Evoé e eu sou Mestre Uriel e estou aqui com os meus tarôs, como vocês já conhecem o programa, a gente responde perguntas através dos oráculos. Baralho cigano, tarô mitológico, tarô astrológico, tarô celta ou tarô das feiticeiras, o que vocês preferirem, o que vocês desejarem. Enviem a pergunta de vocês nas nossas redes sociais e a gente vai estar respondendo aqui durante o programa. Então, vamos à nossa jornada oracular de hoje. Bem-vindos e vamos ao Axé Evoé. Bom, nós temos agora a pergunta da Laura dos Santos. Ela quer saber como estão os caminhos dela para a prosperidade, para o amor, para a saúde, para o emprego, se tem algo para o qual ela deve se preparar. Então, eu vou focar no algo para o qual tu deve se preparar, tá bom, Laura? E a gente vai ver aqui no baralho cigano, tá? Vamos ver o que que se anuncia para ti aqui. Bom, abre com a cobra. Nossa, te prepara para a traição. Cuidado com as pessoas. Cuidado, né? A cobra sempre indica traição, pessoas perigosas. Indica que a gente tem que olhar para a cobra e se isolar, porque os perigos estão ao nosso redor. Então, essa é a primeira preparação que tu tem que ter. A segunda carta é tão negativa quanto a cobra, tá, Laura? É a raposa. A raposa requer astúcia, atenção. Tu é uma pessoa rodeada de pessoas más, pessoas mal intencionadas, tá? E então, é importante que tu tenha muito cuidado, seja muito prudente, seja muito atenta. Te prepare, porque há armadilhas no teu caminho. Sobretudo, fica muito atenta para possíveis traições conjugais, traições de alianças, de pessoas com quem tu tem relação estreita e direta, tá bom, Laura? O jogo não é favorável, não, para essa tua pergunta e tu deve se preparar para traições, armadilhas. Tu tem que estar bastante atenta e ser bastante astuta, sobretudo em estabelecer alianças com outras pessoas. Não sei se tu é casada, se tu tem um relacionamento. Talvez seja a hora de tu avaliar esse relacionamento. As tuas alianças não estão positivas. Talvez seja um caso de reflexão, de introspecção e de pensamento sobre tudo. Tá bom, Laura? Não sei se te ajudo. Se tu quiseres uma consulta mais detalhada, procura a gente pelo direct, no Insta. Fala com a minha equipe e a gente pode estar agendando uma consulta se tu quiseres. Tá bom, minha querida? Axé e Evoé. Temos agora a pergunta da Fernanda, de Estância Velha. Ela quer saber se deve trocar de trabalho, aceitar uma nova proposta. Bom, a gente vai abrir aqui para responder a tua pergunta, Fernanda. O Tarot das Feiticeiras, certo? E ver o que ele te dá como recomendação. Inicialmente, já temos aqui copas, né? Falando das emoções, falando da tua curiosidade e do teu desejo de saber sobre o teu futuro profissional. Porém, não abre ouro, que é o que lida com o dinheiro, propriamente dito. Abre copas, que trata das nossas emoções e das nossas intuições. E o nove é fechamento, recomeço. O nove é a intuição. Também a ilusão. Sobretudo porque é a primeira carta da leitura, a gente tem que ver a combinação com as outras, né? Para ver o que a gente pode vislumbrar. O que a gente tem aqui é uma imagem, uma perspectiva, um desejo de saber o que é o melhor. A segunda carta para ti é a sacerdotisa. Grande senhora da sabedoria, conhecedora dos mistérios. Aquela que anda nas sombras, sem precisar de luz para enxergar, porque sabe se locomover. Tanto na luz, quanto nas sombras. Ela vem, então, anunciar sim, deve, positivo, esse encaminhamento e que fecha com o as de copas. Ou seja, há uma abertura, há um início, né? Uma nova ideia, há um princípio. O as sempre traz essa ideia, né? De princípio, de início, de novidade. E o de copas é o brinde, é a alegria, é a felicidade. Então, sim, Fernanda, a pergunta é, deves trocar. Sim, aceite a proposta, porque com certeza ela abre para ti um caminho de bastante prosperidade, um caminho de bastante encontro com o autoconhecimento e, sobretudo, o encontro com a felicidade. Que é isso que é a sacerdotisa, esse arcano maior que te brinda aqui, né? Como um coringa nesse teu jogo. Fernanda, eu espero ter te ajudado. Espero que tu seja muito feliz nessa nova empreitada. E, sim, o Tarot das Feiticeiras diz aqui que tu deve fazer isso. Então, espero ter te ajudado. Axé e Evoé pra ti, minha querida. Bom, nós temos agora a pergunta do Alan. Ele gostaria de saber o que ele pode fazer para ajudar um amigo que está com problemas de saúde e ele quer saber qual o melhor caminho para ajudar esse amigo. Alan, eu vou abrir o baralho cigano para a gente tentar encontrar um caminho juntos para essa tua situação. Bom, a primeira carta que abre a tua leitura aqui é a chave. A chave, ela geralmente indica que os caminhos estão abertos e que tu tem todas as chaves para abrir esses caminhos. Mas a gente precisa ver que cartas vêm na sequência. Nós temos um longo percurso. A cruz é o karma, né? É a tristeza, é o percorrer da vida, né? O teu amigo está triste, está tendo que enfrentar uma cruz, propriamente dita, né? Então, ele tem que ter forças para isso. E é uma tarefa que vai ser árdua para ti. E a carta que fecha é... A melhor maneira de tu ajudar o teu amigo, Alan, é procurar levá-lo para qualquer lado relacionado ao estudo e ao conhecimento. A investigação do problema dele, fazer com que ele se volte para estudo, formação, curso, busca de conhecimento. Essa é a melhor maneira de tu ajudá-lo, tentar levá-lo para os campos do debate do conhecimento científico. A tristeza que envolve ele é grande e tu não está sabendo encontrar o melhor caminho. Então, o melhor caminho talvez seja esse, certo? Lembrando, e é importante destacar, Alan, que os livros também indicam e denotam o segredo. Talvez uma maneira de tu se aproximar do teu amigo seja a partir de um segredo que tu tenha alguma vez compartilhado com ele. E que ele guarde esse segredo de longa data. Ou um segredo dele. A melhor maneira é sempre mostrar para a pessoa que a pessoa é alguém da tua extrema confiança e que tu está ali e ela pode ter em ti alguém de sua confiança. Eu acho que esses são os caminhos que te indicam. Tá bom, Alan? Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe pelo nosso direct para uma consulta mais detalhada. Tá bom? E espero ter te ajudado e te iluminado nessa empreitada aí. Certo, meu querido? Axé e Evoé. A gente tem agora a pergunta da tiazinha. Ela trabalha com vídeos na internet e gostaria de saber quais são os caminhos desse trabalho, né? Como estão esses caminhos e se há novos projetos? Ela coloca na primeira pessoa do plural aqui. Trabalhamos com vídeos na internet. Como estão os caminhos dos novos projetos? Bom, tiazinha, para responder a tua pergunta, eu vou usar o tarô das feiticeiras, o oráculo, para te dar uma luz sobre essa tua dúvida, esse questionamento que tu gostaria de estar recebendo uma dica, uma proposta, um encaminhamento aqui. Bom, abre-se com o dez de paus. O dez é sempre uma carta de resultado, de concretização. Tu pode ver aqui na imagem que existe uma foto, provavelmente um projeto, e logo atrás está o projeto concretizado. Então, o dez de paus, que é do elemento ar, especificamente aqui, ele indica que tu concretiza, que vocês concretizaram um projeto através da inspiração, da inteligência, da capacidade mental de vocês. Então, é um fato, há uma concretização. No entanto, a segunda carta do teu jogo aqui, que aparece, é o dois de copas. E isso indica que tu não estás em sintonia emocional com as outras pessoas que, eventualmente, estão junto contigo nessa empreitada. Então, é importante tu verificar. Se tu olha para a imagem, tem uma pessoa que já atingiu o topo e o outro ainda está subindo. Veja que a pessoa que está lá em cima, ela está já com as taças do brinde, as taças da alegria e da conquista. E o outro está subindo. Tu tem que verificar qual que é tu. Se tu é a pessoa que já atingiu o topo, já atingiu a realização, ou se tu ainda está escalando. Se tu ainda está subindo. É importante que tu verifique isso, certo? Se é tu. Sobretudo porque essa carta está no meio. E a última é o nove. Também de copas, também de emoções. O nove, ele mostra o fechamento de um ciclo ou o início de um novo ciclo. Então, é sempre muito bom tu ter claro para verificar o que é a tua ilusão e o que é a imagem concreta daquilo que tu já atingiu e daquilo que tu quer atingir. Essa carta também recomenda que tu busque ajuda espiritual para um melhor caminho nessa tua empreitada, nesse teu desejo aí para os novos projetos. Há imagens no caminho, mas como a carta central mesmo está dizendo, o futuro ainda depende de como que tu vai desenrolar tudo isso. O futuro depende da imagem em perspectiva que tu tem do que tu vai fazer. Essa carta número dois de copas centralizada, ela indica que tu precisa descobrir qual é o teu papel até o presente momento. Por quê? Porque o dois é sempre uma relação com a sabedoria. Então, tu precisa escutar a tua intuição. Tem muita água nesse teu jogo, pedindo intuição, pedindo que tu se escute, né, para poder saber qual é o melhor caminho para ti. Sem sombra de dúvidas, o trabalho está concretizado. Os novos projetos ainda precisam ser muito bem vislumbrados. E tu precisa descobrir qual é o teu lugar dentro dessa provável sociedade, né, desse conjunto de ações que tu tem, que tu demonstra através da pergunta que tu nos fez. Certo, tiazinha? Eu espero ter te ajudado. E que o oráculo tenha te lançado luz sobre o teu caminho, certo? Axé e Evoé, minha querida. Nós temos agora aqui a pergunta da Tainá. Ela gostaria de saber se o trabalho dela vai vingar. Vamos ver a carta que abre. Olha aqui o cavaleiro trazendo notícias, trazendo notícias rápidas. Ou seja, o cavaleiro, ele sempre está trazendo, ele é um protetor. Então, a gente precisa avaliar as demais cartas. Olha o sol, ele é anunciando a luz, a conquista, o sucesso, o brilho pra ti, Tainá, né? E a última carta aqui mostrando a carta, o contrato, o registro, indicando que esse trabalho tem tudo pra se tornar. Inclusive, se tu não tá efetivado, ele tem tudo pra te efetivar, certo? Os caminhos estão abertos, vai ser rápido e o reconhecimento do teu sucesso é evidente pelas cartas que se apresentam aqui. Tá bom, Tainá? Então, é o cavaleiro, que é o grande mensageiro, é o grande... Aquele que traz as boas notícias e ele traz o sol, que é a luz, né? Que é a prosperidade, que é a abundância, que é a conquista, né? E o material, que é a carta, ou seja, notícias positivas, contratos, assinatura de contratos, empregos. Tudo muito positivo pra ti, Tainá. Espero ter te ajudado. Se quiser uma consulta mais detalhada, entra em contato com a minha equipe pelo direct, no Insta, e a gente marca uma consulta. Tá bom, minha querida? Axé e Evoé, pra ti. É chegado, então, aquele momento do programa em que a gente verifica como é que vai ser a semana daqueles que não tiveram a sua pergunta respondida aqui no programa ainda. Então, o Oráculo Cigano, o Baralho Cigano, vem dizer o que você pode esperar dessa semana. Se concentra aí, cartinha número 1, cartinha número 2 ou cartinha número 3. Qual delas tá as expectativas, o que tu deve aguardar, o que te reserva a próxima semana? Vamos ver? Você que escolheu a carta número 1, o sol vai brilhar no seu caminho, tudo vai germinar, tudo vai dar certo. É uma semana de sucesso pra tudo aquilo que você empreender. Não perca tempo nem oportunidade. Manda ver que vai dar tudo certo. É o sol, gente. Se você escolheu a cartinha número 2, é uma semana de estudos, é uma semana de provas, é uma semana de descobertas, é uma semana de segredos, é uma semana dos livros, é uma semana do conhecimento. É a hora de você aproveitar pra investir naquele curso, investir naquele conhecimento, comprar aquele livro, ler aquele livro que tá parado. Ou pensar naquele segredo que você compartilhou ou precisa compartilhar com alguém. O livro tem muitas interpretações. E ele indica todas essas que eu acabei de falar aqui pra vocês. Eu espero que seja uma semana muito boa pra você que escolheu a carta número 2. E pra fechar, olha, quem escolheu a carta número 3, vai ter dúvida, vai ter dúvida no caminho. Dois caminhos, um pra escolher, qualquer um dos dois pode ser bom. Lembre-se, o sol está se pondo aqui nessa imagem, como vocês podem observar. Então, atentem pras escolhas que vocês vão fazer. É uma semana de dúvidas e é uma semana de tomada de decisão de sobre qual caminho seguir. Eu espero que você siga o caminho que é melhor pra sua evolução. Axé e Evoé pra todos nós. Este foi mais um Axé e Evoé. Programa aqui da TV Cidade Farroupilha, toda semana, respondendo perguntas através dos oráculos. Enviem as perguntas de vocês no formulário que nós temos aqui. O link do formulário pra vocês estarem enviando. Enviem pelas nossas redes sociais. Enviem as perguntas de vocês. Indiquem qual tarô que vocês gostariam que eu estivesse respondendo. E a gente se encontra no próximo programa. Obrigado pela presença de vocês, pela companhia até esse momento. Este foi o Axé e Evoé. Um beijo e até.